oi simers sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa maratona canal da nissa gamer que são três vídeos todos os dias durante o nosso mês de agosto e gente estamos aqui com a com a nossa cecilia mora cecilia tá aqui ai meu deus reclamando aqui tipo do xixi que provavelmente foi ela mesmo quem fez enquanto dona morte está aqui na gente vocês viram no episódio anterior que cecilia matou o jacks no baúba da morte e amores vocês estão me falando vocês não alguns simers estão me falando que nas regras do desafio da viúva negra a viúva negra tem que ter um filho com cada vítima e tem que matar cinco sims e não dez amor deixa eu explicar pra vocês eu pesquisei em vários sites diferentes tá em alguns sites falavam que teria que ter cinco filhos cinco maridos desses cinco maridos um filho com cada um deles e outros falaram que ela teria que ter dez maridos então adaptei ao meu modo no meu modo é assim ela vai ter dez maridos vão matar os dez maridos ela vai ter um filho com o seu último marido para que esse filho traga a segunda temporada do nosso viúva negra tá eu não quis ter um filho com cada marido tá porque porque ia nos atrapalhar muito né eu já disse isso no primeiro nos primeiros episódios iria nos atrapalhar muito para gente né ter que ficar com outras pessoas vão arrumar outros maridos arrumar outras vítimas porque ela teria que ficar ter um bebê recém-nascido né ela ficaria grávida ela ia ter um bebê recém-nascido depois esse bebê ia virar bebê depois ia virar criança depois ia virar adulto adolescente então eu decidi fazer dessa forma porque também é mais divertido porque dá a impressão de que ninguém sabe o que realmente acontece o que a mãe faz a pessoa de ter filho e o filho saber que a mãe matou pai que o filho saber que a mãe matou a outra vítima né então eu adaptei ao meu modo é dessa forma que eu tô jogando tá serão dez vítimas e teremos um filho no final última no último episódio da nossa série tá bom amores entenderam bom estamos aqui com a cecilia dona morte já falou que vai embora olha só que precisa ir embora então lá se foi dona morte cecilia não tá nem ligando não tá nem se importando com nada vocês viram também no episódio anterior né que a gente já começamos a se relacionar conosco paulo é paulinho paulinho boa pessoa certo aqui né vamos então ao encontro com ele porque já é de manhã aqui deixa só ela comer porque ela tá com uma fome doida né ela tá com uma fome louca e gente eu fiquei muito triste porque eu não tirei a foto da sujeito é de cobre que eu pude fazer isso eu tô muito lindo ele tá aqui ou não tirei foto com ele vou ver se a gente encontra ele como um monstrinho fantasminha camarada como a gente fez com o nosso com o nosso dom né e eu tiro uma foto dele mortinho mesmo e vocês me falaram assim que dá pra ter filho com fantasmas que era para mim ter filho com o dom será não sei viu gente não sei eu nunca ouvi falar sobre isso não bom como ela está bem aqui ela depois ela vai trocar de roupa vamos trocar de roupa eu quero que ela saia para um encontro com essa roupite aqui tá a gente vai ligar aqui ao convidar para o encontro e vamos convidar o nosso paulo para o encontro tá olha o joaquim já tá na cena vocês sabem disso né aí nós já casa logo com hoje é o casamento é a gente com o paulo gente é assim aqui tem que ser tudo rápido são dez maridos só matamos dois vamos ao encontro bom e onde será esse encontro nessa bom gente vamos ao parque de o endem bora lá flor da magnolia é quando marca o encontro não foge da gente né esse filho de mamãe e aqui o tempo tá agradável tá nublado tá bom tá ótimo bom vamos lá vamos aqui então deixar as mãos vamos dar uma de né a gente como ela fica bonitinha também de rosa tá é a viúva negra mas não sei se vocês repararam ela usa mais vermelho menos negro aqui né vamos oferecer rosas já partiu para o ataque né amores uma conversa profunda vamos beijar já tivemos o primeiro beijo no episódio anterior gente se vocês não viram o episódio anterior gente aparece sempre o cardzinho aqui acima dá uma olhadinha lá assista todos os vídeos paquera mas deixa eu ver troca os números de telefones ah o pau também é bonitinho gente é bonito e tentar beijar sobre o visgo e nesse encontro nesse encontro temos que socializar-se com seu pai por cinco vezes sentar-se para conversar paquerar tá ok seu par estando paquerador então eu vou colocar isso para se sentar ai que romântico nossa meu deus olha que romântico vamos sentar-se aqui com ele sentar-se em conjunto ela tá confiante ela tá paqueradora e não confiante vai lá sente-se com ele lá mas depois de sentar-se né amiga vamos eu vou ver vamos ver o que ela pode fazer sentada aqui primeiro vou fazer igual eu fiz com o dom né gente aham dar amassos dar amassos ela tá muito paqueradora olha lá o paquerador já foi pose sensual fazer massagem no seu pai gente se vocês estiverem escutando o barulhinho é que tá chovendo aqui viu aqui em casa fazer massagem ele tá pedindo para fazer massagem olha fazer massagem sentar-se conversar com seu par fazer igual o dom gente vou realizar essas vontades essas vontades não vou realizar tudo que pede aqui para um bom encontro e vou pedir em casamento tá da mesma forma que eu fiz com o dom mas peraí engraçado piada suja aqui tá pedindo para fazer uma piada com seu par fazer massagem em seu par de novo eu não já fiz cadê gente a massagem eu acho que esse negócio de massagem aqui vai fazer massagem é tem que contar quantas mil piadas aí agora foi romântico engraçado piada interna eu acho que só falta a piada agora hein romântico não engraçado faz uma imitação nossa ele gente ele chorou de rir eu acho que agora vai dar certo hein vamos ver deu certo deu acho que realizamos tudo né beijo apaixonado ter conversa profunda com seu pai ainda falta coisas aqui hein oh meu deus do céu ó pedir para ser namorado vamos pedir para ser namorado porque não pedimos ainda e olha a chuva gente meu deus do céu pedir para ser namorado vamos pedir para ser namorado também pedir para ser namorado filho de mamãe onde você vai onde que ele vai onde que você vai menino volta aqui ele foi embora e ela foi no banheiro ai gente sério não eu não acredito nisso eu vou convidar para um encontro convidar para lote atual gente gente eu não acredito nisso ele foi embora gente gente sério eu não acredito nisso gente e ela tá querendo beijar Jack queria como é que é vai chegar logo ele vai chegar logo a gente vai ficar aqui na chuva gente ele vai chegar logo a gente vai ficar aqui na chuva como é que é isso aí cadê ele gente eu vou me molhar ai gente vou ter que marcar um encontro pulo em outro lugar olha ele lá ó ele aqui é o louco da coberta ai Jesus amado vamos mandar beijo gente e o guarda chuva dele gente e o guarda chuva dela ela tá gostando que legal então vamos ficar na chuva vamos casar na chuva isso beija caracas esse barulho é da chuva do jogo agora sim bom vamos lá para o romântico fazer aqui né não falou do que deu aqui beijar-se na chuva tá ó ó pedir para ser namorado e aí eu soube que você fez amizade com o Paulo ah ela é muito legal caramba gente seu primeiro beijo aqui na chuva pai pede para ser namorado namora com a gente Paulinho boa pessoa gente que legal namoro na chuva aceitou Paulinho boa pessoa aceitou ser estigante propor vamos propor gente olha para essa chuva aqui lesgale vamos propor veja a mão ó tá pedindo ele em casamento tomara que ele aceite ah ainda bem que ele fez igual ao Jax o Jax foi demais né não foi muito lesgal com ele não tinha sido muitos lesgales tá mais romântico beija gente a gente tem que sair daqui tá caindo raios hein eita outro ali tá caindo raios vamos aqui aqui gente romântico abraça romanticamente volta lá volta lá volta aqui volta cá não 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 volta 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 porque aquele ponto que esse louco vai peraí 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 casar imediatamente você não vai fugir da gente não filho volte aqui ai tá correndo na chuva mas é um louco vamos casar gente deixa eu ver o melhor cenário olha que bonito assim tá legal olha gente casamento na chuva que lindo a gente vai pra casa dele né se ele tiver casa não sei plim 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 ai mocinha sai daí você tá nos atrapalhando olha que legal gente pessoal tudo ai meu deus do céu aqui não tem como colocar aqui a brigada da chuva essas coisas né dá pra brincar na chuva vamos brincar na chuva depois a gente vai ver isso eita o que a gente vai morar junto lá acho que devemos morar junto calma não ah com quem ele mora com o marcos olha com quem ele mora com o marcos ai jesus vocês vão pra lá pra lá mas eu quero meu dinheiro não voltem voltem você vai pra cá Cecilia e agora gente eu quero meu dinheiro como que eu faço não vai dar pra pegar esse dinheiro desse povo eles vão ficar com meu dinheiro não é isso mesmo vou ter que fazer o seguinte amores olhem eu vou ter que ir morar com eles vender todos os ah pera ai calma ai não pera pera calma ai tinha uma ideia é eles vão ficar com meu dinheiro bom vou ter que fazer o seguinte eu vou colocar vender todos os móveis como esse dinheiro é meu ó se todos os sims forem transferidos dessa família grupo todos os pertences serão vendidos ou transferidos para a família grupo nova então eu vou vir morar aqui com o nosso paulo na casa aqui do pessoal e o que que eu vou estar fazendo em sequencia transferindo depois eles aqui no mundo pra casa dos vilarel tá ok aí eles vão morar lá tá isso agora eu tô pensando em deixar indo o paulo no nosso núcleo familiar entendeu porque ai nós pode fazer dele a próxima vítima o que que vocês acham legal também né então bora lá olha lá ficamos com 300 haha ela a conquista dela ela queria ela queria ficamos gente com 320 mil simuliones 320 ela ficou rica praticamente quase essa aqui é a casa deles né gente vamos ver olhem só casa deles é bonita olhem só e aí tem parte pra construir aqui acima sei pra que mas tá valendo e vamos fazer o que eu falei pra vocês né gente vamos mudar aí o núcleo familiar vamos mandar as pessoas essas menininhas pra longe daqui né bom se bem que a gente que a gente pode fazer quando for quando eu for me envolver com o nosso Marcos eu posso estar trazendo o Marcos pra cá porque eu já sei que eu já peguei a casa deles ou eu deixo o Marcos eu vou deixar o Marcos conosco tá gente aí nós fazemos o Marcos a próxima vítima e aí a outra será o Joaquim tá ok? então vamos lá vamos transferir essas menininhas aqui apenas ir para gerenciar mundos ok mobiliada pronto elas estão morando lá e nós estamos morando aqui voltando até o nosso lar desse lar pronto agora é só nós aquele negócio da casa e Marcos você não sabe que o aguarda seu Marcos olhem só vamos ver aqui aqui cadê, 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 cadê cadê não aqui ó só eram amigos mesmo só amizades só amizade as meninas foram embora olhem só vamos ver o do Marcos eu só vou ver quando eu me relacionar com o Marcos tá? então eu vou ver agora como é que está a situação romântica de nosso Paulo se ele tinha alguém não é só nós mesmos olha que lindo que fofos nossa Paulo eu vou trocar roupa dele gente que bagulho feio é esse trajes trocar de roupa com a sua roupa aí amigo já vamos reivindicar um quarto aqui pra nós hein eu quero o melhor eu quero lá em cima cadê vamos reivindicar pose de cama você também vai vir aqui vai reivindicar pose de cama vocês dois vão vir cá vamos fazer a lua de mel de vocês ah tá você quer usar o banheiro acho que tem banheiro aqui acima não tem? temos ou não tem? gente olha pra essa casa gente olhem pra esta casa que casa legal bom então ela pode usar aqui depois ó vai usar nossa que casa muito louca gente temos tudo aqui temos academia temos tudo tá vendo? vamos ficar um tempinho aqui né? porque a nossa próxima vítima tá aqui mesmo que é o nosso Paulo hahaha então poderemos ficar um tempinho aqui e eu poderia fazer o que também? pegar a planta vaca sim a planta vaca poderíamos plantar a planta vaca aqui em algum lugar já que vamos ficar alguns episódios aqui nessa casa mais né? tipo nesse casamos aí vou ver se eu consigo conquistar no outro o Marcos né? sem o Paulo ficar sabendo a gente conquista aqui o Marcos aí a gente vai matar no outro o Paulo e no outro conquistar outra pessoa vão ficar aqui uns 5 episódios então tá bom não ela tá cansada gente mas ela não pode ficar cansada não ela vai ter que vir aqui ó oba oba com o Paulo cansada não cansada não fia, cansada não Paulo sobe lá pra fazer sua oba oba com a sua mulher gente super amei essa casinha viu só não sei se eu me relaciono com gente me diga nos comentários o que que eu faço eu me relaciono com o Paulo a partir do próximo episódio né tento aí uma paquera com o Paulo não desculpa com o nosso Marcos ou eu vou pra Joaquim e depois eu retorno pra essa casa aqui novamente o que que vocês acham? digam-me nos comentários e aqui está o primeiro oba oba dos dois bom amores então é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio a gente se vê então no próximo episódio do nosso canal da Nessia Gamer é novo por aqui se inscreva compartilha esse vídeo que vai ficar muito grata um beijão e tchau tchau e aí